Em geral, numa prova de concurso público ou numa prova de hospital, tem um tipo de questão que se você errar, você tá fora. A gente tá falando do cálculo de medicamentos, e é isso que a gente vai responder hoje aqui. Opa, tudo bem com vocês? Eu sou o professor e enfermeiro Fábio, esse daqui é a aprovação na cabeça, um quadro onde eu trago uma questão de concurso público real, nós resolvemos juntos e eu vou comentar. É claro que a gente vai treinar juntos aqui, você vai pausar o vídeo e tudo mais, da forma que a gente sempre faz. Hoje a gente vai estar resolvendo uma questão aqui de cálculo de medicamento, que caiu num concurso agora do Anjo 2023, que deixa a galera meio bugada da cabeça, porque são poucas informações que você tem, e no final você tem que fazer duas contas diferentes. Mas calma que depois desse vídeo aqui, você não vai ter mais dificuldade nenhuma se cair uma questão assim na sua prova ou no seu concurso. Então fica até o final desse vídeo, pega seu café ou chá e seja bem-vindo a mais um vídeo do Enfermagem Total. Bem rapidinho, antes da gente ir pra questão, eu vou pedir pra você já clicar no botão gostei aqui embaixo, que isso me ajuda demais. Eu sei que tá no início do vídeo, você ainda não assistiu o vídeo, mas eu tenho certeza que você vai gostar. E se você não gostar, não tem problema, lá no final, chega lá no final, se você não gostar do vídeo, você vai lá e tira o seu like. Beleza? Estamos quites assim, e aproveita também e já se inscreve no canal, já tô pedindo mesmo. Se inscreve aqui no canal, não faça parte desses 80% do povo que aparece por aqui, não se inscreve e vai embora. Não faça parte desse grupo, se inscreve aqui, você só tem a ganhar. Bora pro nosso, pra nossa questão aqui. Uma questão da UFG, Prefeitura de Morrinhos, questão de concurso aqui sobre cálculo de medicamentos. Medicamentos, vamos lá. Considere que um paciente com dengue teve a segunda prescrição médica. Um sorofisiológico, 0,9%, 45 gotas por minuto em 12 horas. O volume de líquido, total de líquido, a ser administrado e a velocidade de infusão em ml horas são respectivamente. Então, vamos lá. O que a gente tem que calcular aqui? Ainda não li as alternativas, mas vamos lá. A gente tem que calcular o volume total, o tanto de ml que o paciente tem que receber e a velocidade de infusão em ml por hora. Não tá pedindo ml por minuto nem nada assim, ml é por hora. Então, temos duas questões aqui pra gente responder. Temos duas contas pra fazer, digamos assim, né? Vamos lá. Alternativa A traz pra gente que o volume total é de 3.420 ml e 145 ml por hora. Alternativa B, 2.240 ml e 140 ml por hora. Alternativa C, 1.620 ml e 135 ml por hora. E alternativa D traz 1.540 ml, sendo 130 ml por hora. Por onde que a gente começa? A gente começa analisando aqui o que que nós temos de informação, tá? Só tô dando uma dica pra vocês. Calma, vocês já vão pausar o vídeo, vocês já vão tentar. Mas analisem o que vocês têm de informação, tá? Você tem informação que é um soro 0,9%, 45 gotas por minuto em 12 horas. Você tem que calcular aí o volume total de líquido a ser administrado e a velocidade de infusão. Então, vamos lá, este é o momento em que você vai pausar o vídeo, vai pegar papel-caneta, né? Fora o cafezinho e o chá que você já pegou anteriormente. Pega papel-caneta e responda essa questão. Na sequência, né? Eu vou trazer aqui a resposta e aí a gente vai comentar, vamos resolver ela juntos, explicar por A mais B, fazer todas as contas direitinho para a gente entender de vez por todas por que que deu tal resultado. Então, pausa o vídeo agora que a gente já vai dar sequência. 3 horas depois... Continuando aqui, nossa alternativa correta é a alternativa C. 1.620 ml e 135 ml por hora. Mas, Fábio, por que que essa conta deu esse resultado? Calma, vamos resolver juntos aqui. Quais informações que a gente tinha aqui sobre, né, para a gente poder chegar nessa conta, nesse cálculo, nesse resultado? Nós tínhamos aqui que o soro fisiológico era de 0,9%, 45 gotas por minuto em 12 horas. É isso que tinha que ser administrado, tá? Preciso descobrir o quê? Preciso descobrir o volume total e a velocidade de infusão em ml por hora, tá? É importante. Não é em nenhuma outra unidade de medida. Então, vamos lá. Como que a gente faz? Calcula os primeiros passos. Nem sei por onde começar. Começa aqui descartando, tá? Tem uma galera que pega esse 0,9% para responder. Em momento algum, a gente pediu concentração de sódio ou alguma coisa assim, tá? Então, o 0,9% a gente está falando de concentração. Então, esse 0,90% a gente não vai usar nessa conta. A gente se concentra aqui no 45 gotas por minuto em 12 horas. Vamos começar calculando 45 gotas por minuto. Por quê? No final das contas, o que eu preciso calcular? Quantos ml. Então, eu preciso de alguma forma transformar essas gotas aqui em ml. Isso precisa virar unidade de medida de ml, tá? E como que a gente vai fazer isso? Nós temos 45 gotas por minuto, tá? Só que eu vou colocar um x aqui. Porque qual que é o nosso objetivo? É entender quantas gotas em ml. Eu preciso transformar essas gotas em ml, certo? Então, 45 gotas vai para x. Por quê? Qual que é a unidade que a gente tem que ter na cabeça? Se você não tem, tenha isso agora. Tatua aí se for necessário. 20 gotas é igual a 1 ml. Perfeito? Então, aqui a gente já tem a nossa regra de 3 montada. Porque a gente vai transformar, a gente vai descobrir quantos ml são 45 gotas, certo? Então, como é que a gente faz a regra de 3? Esse multiplica por esse, esse multiplica por esse, tá? Iniciando sempre pelo x aqui da questão. x vezes 20 é igual a 45 vezes 1. x é igual a 45 vezes 1. O que estava multiplicando passa para o outro lado fazendo o quê? E dividindo, né? Então, 45 vezes 1, que vai dar 45. 45 dividido aqui para a gente por 20. 45 dividido por 20, pode fazer aí na calculadora de vocês, dá 2,25. Há muitos nem precisam de calculadora, porque realmente é uma conta bem facinha de a gente calcular de cabeça. Então, em 45 gotas, a gente tem 2,25 ml. Ótimo, a gente já tem a primeira unidade. Vou apagar aqui essa conta aqui embaixo, porque eu preciso do espaço, afinal de contas. Qual que vai ser o meu próximo passo, Fabio? Eu já descobri quantos ml estão correndo por minuto, né? Afinal de contas, 45 gotas por minuto, seria a mesma coisa aqui de 2,25 ml por minuto. Eu preciso saber agora, né, nesse volume total aqui, em 12 horas, tá? Primeira coisa que eu preciso fazer é transformar essas 12 horas em minuto, tá? Isso de forma bem simples, a gente pega 12 vezes 60. A gente pegou 12 horas e multiplicou por minutos. Então, a gente vai ter a quantidade de minutos. 12 vezes 60 para a gente aqui, 720, certo? Então, 720 o quê? Minutos. Então, são 12 horas. Então, a gente já tem a unidade, as unidades que a gente precisa. A gente tem 45 gotas por minuto, ou seja, 2,25 gotas, 2,25 ml por minuto, correndo num total de 720 minutos. Então, a gente já consegue montar uma outra regra de 3 aqui. Exato. Então, a gente tem 2,25 ml correndo em 1 minuto. Quantos ml eu tenho correndo em 720 minutos? Esse é o x da questão. Logo, a gente faz uma nova regra de 3 aqui. 1 vezes x igual a 2,25 vezes 720. Então, x é igual a 2,25 vezes 720. Dá para a gente aqui 1.620 dividido por 1. Vai manter ele mesmo, né? 1.620. O quê? ml. Lembra a unidade embaixo de unidade. ml. Esse é o volume total que vai correr em 12 horas. Opa, a gente já descobriu uma coisa aqui. Ó, 1.620. Por aqui, você já mataria a questão. Mas, suponhamos que a banca foi lá e colocou duas vezes. A alternativa B também era 1.620 ml e 140 ml a hora. Então, eu estou na dúvida agora de duas questões. Preciso continuar essa conta, certo? Então, a gente descobriu aqui que é 1.620 ml. 1.620 ml correndo nesse tempo todo. Em 720 minutos, em 12 horas. Só que, e por hora? Eu divido isso por o quê? Por 12. Por 12 horas. Então, eu vou ter o cálculo aqui, de fato, por hora. Que isso daqui vai estar correndo. Que, no final das minhas contas, vai dar aqui 135 ml. Por quê? Por hora, né? Que essa infusão vai estar correndo. Por isso que o nosso alternativo aqui, C, é a alternativa correta. Eu quero saber. Você chegou no mesmo resultado que eu? Chegou em algum resultado diferente? Escreve pra mim aqui nos comentários qual foi o resultado que deu aí na sua conta. Se você gostou desse vídeo ou aprendeu alguma coisa nova, ou talvez relembrou aí, né? Reativou os neurônios do cálculo de medicação. Mantenha o seu like aqui embaixo, que isso me ajuda demais. Compartilha esse vídeo com outras pessoas, que eu tenho certeza que você também vai estar ajudando outras pessoas fazendo isso. E se inscreve no canal, né? Não marca a bobeira. Se inscreve no canal. Tenho certeza que você só tem a ganhar com isso. Nós temos vídeos toda semana aqui no canal. E um vídeo cada vez melhor do que o outro, que vai te ajudar cada vez a dar passos maiores aí na sua profissão. Rumo à autonomia profissional. Afinal de contas, quem inspira conhecimento, expira autonomia. Te vejo na nossa próxima aula. Até mais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho